Estamos de volta com o Vale Urgente, Aurélio do Super Gesso assistindo o programa. Aurélio, meu produtor falou o seguinte, olha, pode ir rápido, mas devagar. Eu vou com essa velocidade ou eu vou devagar? Deixa eu ir do jeito que eu quiser aqui, porque ninguém manda em mim. Tá na hora de a gente falar de um... trazer aqui uma informação especial pra você. E eu fico feliz em falar da Clínica Médica Consulta do Povo. Porque saúde hoje, gente, é complicado. Ficar na fila, esperando sair o exame, é realmente bastante complicado, né? O melhor dessa história toda, de você ir lá, ser atendido na hora, ter bons médicos, enfim. Você vai pagar um preço que cabe realmente no seu bolso. Viu, Aurélio? Leva a sua turma toda aí do Aurélio Super Gesso pra fazer a consulta lá, porque o exame sai na hora. Praticamente na hora, né? A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos e já está funcionando a todo vapor. Chegou pra facilitar e inovar a sua vida. Trazendo grandes especialistas para atender você e a galera toda, a família inteira. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perca tempo. Faça agora seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone prefixo 12-3904-9060. E atenção, hein? Você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato e sem espera nenhuma. Principalmente para clínico geral e pediatra também. Você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Sabe por quê? Essa empresa é uma empresa muito séria e nela eu confio. Acelera, acelera muito. Opa, acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar. Acelera, acelera muito devagar. Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? Em Pindamonhangaba, guardas municipais flagraram um tanga frouxa que estava furtando ferramentas. O cara que furta, Serrote. Como é que é o nome desse negócio aí, cheio de dente, do capeta aí? Como é que é o nome disso? É um serrote, uma serra com arco, Tony. Não, não, eu falei só o cheio de dente. O resto eu sei. É um forcado, Tony. O quê? Forcado. Djalmo, o que é aquilo? Hein? Vamos falar a linguagem do povo? Isso é de China, né, meu irmão? É um rastelo aquele troço. Aqui o povão fica perguntando. Pô, mas o que é isso aí? É comunicomo? O que é isso? Seu Tony. Oi. Meu vô é fazendeiro, seu Tony. Isso aí serve pra arar a terra. Ah, é? Então, como é que é o nome disso, seu vô? É um forcado pra pegar feno. É um forcado. O prodígio estava certo, seu Tony. Não, mas eu quero falar rastelo. Pode ser uma rastela também, seu Tony. Então vai ficar rastelo. Como o senhor preferir, seu Tony. Rastelo. Ferramentas. Ah, é? Qual o valor disso tudo aí, ô prodígio? Pergunta pro marmita aí, que o vô dele, que é... Pegador de feno. Isso aí não tem valor. Quer dizer, tem um valor, mas é pequeno o valor disso, né? Hein, prodígio? Então, né, seu Tony, aqui a gente tá pesquisando... Não, você é o prodígio? Não, eu sou o substituto do prodígio. Tá. Aqui, seu Tony, o rastelo, ele na verdade é um garfinho, mas o preço fica em média de 13 reais, seu Tony. 13, 14 reais. Tem de vários formatos, vários tamanhos. Prodígio. E o cara, na verdade, ele foi lá pra roubar as ferramentas da prefeitura ou ele foi fazer outra coisa mais importante? Pois é, Tony. A importância, isso aí ele pode dar, mas ele tinha ido pra uma festa no Parque da Cidade, uma festa de carnaval, Tony. Ele foi pular carnaval, viu o galpão com as ferramentas dentro e não resistiu, Tony. Ou seja, ele olhou, o olho puxou e ele acabou furtando essas ferramentas aí. Exatamente. Ele foi pra uma festa de carnaval, Tony. Prenderam esse cara ou não? Prenderam, na hora que ele tava saindo do galpão, cheio de ferramentas na mão, ele deu de cara com a viatura da Guarda Civil. Muitos que precisam ser presos aí, estão aí soltos, aí prenderam esse Zé Ruela aí pra comer as custas do nosso dinheiro, as nossas custas, né? É brincadeira, hein? Foi pra pular carnaval, como o Prodígio já disse aí, né, o Prodígio? E acabou preso. Tá lá, tomando banho de canequinha. Já falei tudo isso aí. Tomando banho de canequinha. Brincadeira, hein, Aurélio? Louco, hein? E no município de Aparecida? Cidade Santa, como é chamado. Um patrulhamento do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Os policiais depararam com um indivíduo que tentou fugir. Viu a viatura, sassaricou e começou a correr. Isso foi no bairro São Sebastião. Esse lambão, de 24 anos, foi alcançado. E aí ele confessou ser o olheiro do tráfico ali no local. O que é o olheiro do tráfico, Prodígio? Olheiro, Tony, é geralmente um mais novo, que ainda não entrou na venda de drogas, é usado pra tomar conta vigiando o bairro. Ele avisa quando chega a polícia, esse tipo de coisa. Tem que ser mais novo, não pode ser mais velho, não, né? Nesse caso aqui, Tony, ele já é mais velho. Esse aqui tem 24 anos, mas ainda era olheiro, não tinha sido promovido ainda, Tony. Ai, Aurélio, o que eu faço, Aurélio, com esses caras? Olha, na casa... Posso ler do jeito que tá? Na casa do rapaz, os policiais abordaram mais dois jovens, de 23 e 22 anos. A dona da casa, de 32 anos de idade, confessou que estava envolvida com o tráfico de drogas. No banheiro da casa, foram encontradas o quê? Prodígio. Drogas, Tony, encontraram drogas no banheiro da casa. Qual a quantidade? Foram, no total da apreensão, Tony, vamos falar tudo aqui. Foram 3.523 reais, um revólver calibre .38 e a chave de um carro. A quantidade de drogas ainda não foi pesada, Tony. No total, né? Isso. Tá bom. Ele já tinha passagem pela polícia, não falaram isso? Já tinha roubado algum lugar, enfim? Não passaram também os antecedentes dele, Tony? Tá bom. Não, ele tinha, sim... Esse carro tinha sido roubado em junho do ano passado. Eles acharam a chave dentro da casa e do lado de fora constataram que se tratava de um carro clonado, Tony. Não é principiante um caboclo desse aí, não é, Djalma? A draga estava no beiro. Ei, Aurélio, viu? Super gesso. Tem o super homem, tem o super man e tem o super gesso. Em São José dos Campos, um patrulhamento do BAEP de volta ao BAEP tirou dois criminosos de circulação. Essa ocorrência foi no Jardim Motorama, na região leste da cidade. A ação aconteceu quando uma viatura passava pela rua das peônias. Ali, pronto. Viu a viatura do BAEP, o sujeito já começa a se coçar, parece que tem sarna. O veículo foi abordado após um breve acompanhamento, que eles vão puxando a placa do carro, ninguém vai parando aleatoriamente, puxa tudo primeiro, né? O carro tinha dois upantes que tentaram se livrar das drogas jogando pela janela. Quando notaram a presença da viatura do BAEP, os homens de 54, pelo amor de Deus, que vergonha, hein? O outro de 41 anos. Aí eu uso a frase, os canalhas também envelhecem. Foram apreendidos meio tijolo de craque. Tijolo ou pedra? Qual dos dois ali é o... É o de cima ali, Tony. De cima ali. 488 gramas de craque. Nem meio quilo, né? Então, até isso, estão metendo a mão, ô prodígio? Estão diminuindo a... Fala que está vendendo meio quilo, mas se pesar, dá 400 e poucos gramas? Exato, Tony. Deve ser assim. A gente não pode confiar de forma alguma, né? Está igual as garrafas aí. Está igual o que a gente compra, né? Nunca tem um litro, né? Tem 900 ml, né? O peso também, Tony. Você compra um quilo, mas nunca dá um quilo. Mete a mão na gente de todo jeito, né? Brincadeira, viu? Dois celulares, enfim. Encontraram uma série de coisas com esses indivíduos aí. Um deles foi preso em flagrante e já tinha dois antecedentes por tráfico de drogas, artigo 33. Um por associação, né? Só para a gente ficar aqui. Não foi artigo 33 os dois, não. Um por associação. É isso? Ele tinha dois antecedentes por tráfico de drogas, um por associação ao tráfico e um por furto. Só um deles, Tony. E o outro, apreendido, ele tinha duas passagens por roubo, mas ele não permaneceu preso. Aí eu pergunto aqui. Aí o sujeito não paga pensão alimentícia, vai para trás das grades, né? O cara não paga pensão alimentícia, a mulher fala, ó, o cara não pagou e ferra o caboclo, né? Eu vou dizer um negócio, hein? E o cara com todos esses antecedentes aí vai para a rua. Eu não sei que país é esse que a gente vive. Brasil! Brasil! Não consigo entender como é que a lei funciona. Olha, galera, visitar o shopping com a família pode não ser o seu esporte favorito, mas o Vale Sul vai te surpreender. Começando pelo estacionamento coberto no subsolo com manobristas. Isso é legal. Você fica livre de procurar vagas. Fica bem tranquilo, não é verdade? Academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Livraria com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea. Além de boliche com snook bar. Olha que legal, hein? É uma dica que eu dou aqui para você. Visite a expansão do Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos. Em ritmo de carnaval, Aurélio. Chama o intervalo que eu volto já.